Olá pessoal, Vinícius Fernandes, o noventista, aqui trazendo pra vocês o boneco mais lendário da coleção de He-Man dos anos 80, fabricado pela Mattel, pessoal. No ano que eu tô olhando aqui atrás de 81, fabricado em 81, ele é da primeira linha. E é o boneco, não é o mais raro, pessoal, mas é bem raro, e é o raro mais lendário e mais adorado pelos colecionadores mais assíduos de He-Man. E ele é o Scare Glow, boneco de um personagem que veio das minicomics, não teve no desenho do He-Man, pessoal. E por que ele é o boneco mais legal? Porque ele brilha no escuro, pessoal. É, ele é fosforescente. Posicionei minha câmera aqui, num lugar específico, eu vou aumentar a luminosidade dela ao máximo. Aqui, ó, botei a luminosidade dela bem estourada, vou acender a lâmpada aqui, ó, a imagem ficou bem estourada. E agora, eu vou apagar a luz do teto aqui, ó, apaguei. Ele tem que receber uma luz bem forte por um tempo, porque esse material fosforescente, ele absorve a luz. Então, olha só, eu vou apagar a luz, hein? Aí, essa é a graça, pessoal. Essa é a graça desse boneco. Ó, no momento exato que eu apago, ele acende bem forte, ó. Ó, se eu ficar acendendo e apagando, vocês vão ver ele bem forte. Vamos ver de perto como é que fica esse efeito dele, ó. Olha só, pessoal. Esqueleto fica no chinelo com um boneco desse aqui. Que boneco legal. Aí, vai passando o tempo, ele vai escurecendo, né? Até que na câmera ele some. A câmera não capta bem essa coisa de brilhar no escuro, né? A gente continua enxergando aqui, se deixar a noite toda, a gente vai ver o tempo inteiro. Igual o botão de acender e apagar a luz do seu quarto, por exemplo. E aqueles fantasminhos do Kinder Ovo, né? Ó, mas olha como é que vai sumindo na câmera. Eu, olhando diretamente pro boneco, tô vendo muito melhor do que na câmera. Mas na câmera é assim. Por isso que tem gente que não consegue tirar a foto dele aceso. Tem que jogar a luz em cima e apagar. Aí. Vamos ver como é que ele acende atrás. Aí, que legal. E tem algumas coisas que acompanham esse boneco, pessoal. São duas coisas. O cetro. Que também brilha no escuro e também existe na versão verde. E a capinha. Então, pessoal, ele fica desse jeito. Pessoal, vou assumir pra vocês que eu... Fiquei até emocionado aqui, pessoal. Que esse é um boneco que pra mim é uma grande conquista. Estar com ele completo. É a primeira vez que eu pego um Sky Glow e coloco ele com a capinha. Primeira vez que eu o coloco. Acabei de colocar a capinha. Primeira vez aqui pra gravar esse vídeo. Capinha que eu recebi recentemente. Eu tava com o boneco sem a capinha, sem o cetro. E agora eu pude deixá-lo completo, pessoal. É uma emoção pra um colecionador, né? Ver uma coisa dessa aqui. Bem na frente. Muito bonito, né? E, pessoal, é um complemento aí sobre o cetro, né? Ele é o mesmo cetro do castelo de Grayskull. O molde, né? Só muda a cor. Vamos ver agora de perto essa belezoura completa. Realmente muito bonito, pessoal. E essa capinha você pode deixar nessa arrumação, né? Aberto. Ou pode deixar também essa parte aqui assim, ó. Pessoalmente, eu prefiro dobradinho pra trás. Olha a cara dele, caramba. Ele tem uma expressão muito medonha, né, pessoal? Olha a cara dele. Bota moral esse boneco, né? E na frente, né? Acaba que cobre o braço dele, né? Essa capa, mas... Vamos ver aqui uma arrumação diferente. Vamos botar pra trás. Botei a capinha dele pra trás, ó. Pra não ficar cobrindo os braços, né? Pra gente poder ver mais ele brilhando no escuro. E as pinturas que ele tem. Essas pinturas cinza escuro. Ele também tem o ataque da cintura. Igual o remédio no esqueleto, né? E a capinha, vamos ver como ela fica atrás, né? É uma capa que ela não vai até no chão. Ela fica nessa distância ali dos dois, três dedos ali do chão. São dois tons de roxo, né? Esse e esse aqui, da golinha. E é isso, pessoal. Resumidamente, esse é o Sky Glow. E vou dar mais um brilho nele e acender de novo aqui de um jeito diferente. Com a luz ambiente acesa, vejam só. Vocês viram como é que ele fica verde rapidamente, ó? Até, sem ser no escuro, a gente consegue ver ele brilhando. Então, ele não é um boneco que só brilha no escuro. Ele brilha no claro também, se você jogar uma luz muito forte. Legal, né? É um orgulho estar mostrando isso aqui pra vocês. E com orgulho eu fecho esse vídeo, pessoal. Finalizo esse vídeo. E... Bom, quem tiver interesse, veja aí a lojinha na descrição, né? E você pode encontrar, ou não, dependendo do momento que você entrar lá, esse Sky Glow. Beleza? Sky Glow, dos anos 80, original. Agora, com a nova coleção Origins, esse personagem ficou acessível pra todos, por apenas 100 reais, né? As pessoas estão conseguindo comprar na Re-Happy. Não é o mesmo boneco. Os colecionadores que ainda preferem pelos bonecos originais dos anos 80 vão continuar, né? Gastando milhares de reais aí. Nesse boneco completo, original, trazendo lá de fora. Então, é isso, pessoal. Fechando aí, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, dê o like aí. E é isso. Sky Glow, pessoal. Um abraço. Valeu!